Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ao final desse vídeo temos uma lista com nomes para que você possa escolher ao menos duas pessoas para interceder também. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar. Não esqueça de incluir também eu e minha família em vossas orações. Na Palavra de Deus está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do Deus que responde a oração. Amém? Se você crê, vamos orar juntos agora. Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te exaltar, para glorificar o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor, pelo ano que se finda, Senhor, o ano de 2023. Obrigada, Senhor, pelas lutas, pelas vitórias, ó Deus. Obrigada pelos desafios. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada porque estamos aqui novamente. Foi porque o Senhor permitiu. Foi por tua graça e por tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Muito obrigada pelo pão de cada dia. Muito obrigada, Senhor, por este novo ano que se inicia, ó Pai. Muito obrigada, Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, porque sabemos que só tu és Deus. Só tu és Senhor de toda essa terra, Deus. Muito obrigada por tudo. Meu Pai querido, neste momento estamos aqui, ó Deus, para interceder por cada inscrito deste canal, por cada vida que irá ouvir esta oração. Pai querido, quero colocar diante do Senhor as pessoas que estão passando dificuldades financeiras. Muitos estão passando, Jesus Cristo, por situações de crise, Deus, nessa área da vida. Alguns estão endividados, outros sofreram golpes, Pai querido. Muitos estão, Senhor, desempregados. Muitos até mesmo viram seus negócios arruinados, ó Pai, nesse período. Mas eles creem no teu poder, Senhor. Eles creem que uma oração pode mudar um decreto. Eles creem que uma oração pode mudar o futuro. E é por isso que estamos aqui para interceder por essas vidas, ó Pai. Porque juntamente com eles, nós cremos que o Senhor pode mudar a realidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que abra as portas. Que o Senhor venha retirar todo o impedimento, tudo aquilo que tem impedido a prosperidade dessas pessoas. Que esse ano de 2024, Senhor, seja um ano de restituição, seja um ano de abundância, seja um ano de bênçãos, ó Pai, financeiros em todas as áreas da vida deles. Eu te peço, em nome de Jesus, crendo no teu poder. Ó Pai querido, eu quero ajudar todos eles que estão precisando neste momento. Quero orar também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. Muitos estão enfrentando, Senhor, tratamentos difíceis, doenças terríveis, ó Pai, que muitas vezes já não tem mais jeito pela medicina. Mas, Pai, nós cremos, ó Deus, pela fé que Tu és o Deus de milagres. Tu és o médico dos médicos. E para o Senhor não há nada impossível. Pai, nesta hora, venha derramar a cura. Deus, que este ano seja um ano de restauração para essas pessoas. Que a saúde delas seja renovada, ó Pai. Que a fé venha a ser acrescentada, Deus, a fim de que elas possam alcançar os milagres que elas precisam. Pai querido, visita essa pessoa que está no hospital neste momento. Este parente, ó Deus, este ente querido, Deus, que está acompanhando essa pessoa doente, ó Deus, que pro Senhor venha renovar as forças. Pai, tira essa pessoa dessa enfermidade. Venha trazer, Jesus Cristo, um milagre completo para essas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço. Pai, quero orar também, Senhor, pelas pessoas que estão passando dificuldades dentro dos seus lares. O casamento já não está andando bem, Senhor. Essa casa tem sofrido, Deus, tantos ataques, tantas confusões. Já não existe mais paz dentro deste lar. E essa pessoa está clamando, Senhor, porque ela quer esse milagre dentro de casa. Ela quer, Senhor, harmonia, Senhor, entre os seus filhos. Ela quer a paz com o seu esposo. Ele deseja a paz com a sua esposa, Pai querido. Em nome de Jesus, entra nesta casa. Joga por terra todo impedimento, Senhor. Se houve alguma brecha, Senhor, deixada para o inimigo, que o Senhor venha fechar neste momento. Joga por terra toda seta maligna, toda obra da inveja, toda obra oculta do mal, caia por terra em nome de Jesus. Que essa casa, Senhor, possa sentir a Tua paz neste momento. Que este lar, Deus, venha a ser restaurado. Joga por terra todo impedimento, eu te peço em nome de Jesus. Pai, se alguém sendo vítima dos vícios, que o Senhor venha libertar. Quantas destruições, Pai, os vícios trazem para dentro dos lares. Mas nós queremos o Teu poder, Pai. Nós queremos o milagre da libertação que o Senhor pode trazer para dentro desta casa neste dia. Que este ano de 2024, esta família venha a estar unida. Esta família venha a ser restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai querido, queremos colocar também nas Tuas mãos as pessoas que estão sofrendo, Deus, com a depressão, com a angústia, com o pânico, Senhor. Muitos perderam seus entes queridos e agora estão muito tristes. Pai, neste momento, eu quero te pedir o milagre da consolação do Teu Santo Espírito, a fim de que elas possam experimentar, Jesus Cristo, a alegria novamente, a paz, a restauração emocional que elas precisam, a fim de que elas iam ter força, ó Deus, para seguir em frente, pois sabemos que não é fácil. Pai querido, visita cada vida, Senhor, que está triste agora por uma perda. Pai querido, visita também os que perderam bens materiais, ó Deus, seja por enchente, seja por tragédias naturais. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, que o Senhor venha restituir também para a honra e glória do Teu Santo Nome, nós te pedimos. Toma nas Suas mãos o Brasil, Senhor, nossa nação. Que o Senhor venha governar este país com sabedoria. Venha trazer-se, Jesus Cristo, a paz para este país. Livra-nos, ó Deus, de toda corrupção. Livra-nos de todo o mal. Que nosso país venha prosperar, Deus, a fim de que possamos ter paz e alegria neste lugar. Toma cada autoridade nas Tuas mãos, que possa estar debaixo da Tua direção, nós te pedimos em nome de Jesus. Quero clamar também, Senhor, pelas pessoas que deixaram os Seus nomes aqui nos comentários. Pai querido, toma nas Tuas mãos, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Tu sabes a particularidade daquilo que ninguém mais conhece, o Senhor conhece. Venha dar, Senhor, paz, saúde e prosperidade para cada um deles. Abençoe este irmão também, Senhor, que mesmo em meio a suas dificuldades, separou um tempo para orar pelo próximo. Pois a Tua palavra diz, orai uns pelos outros. Que o Senhor venha dar, Senhor, uma benção especial, uma benção dobrada para ele, para essa pessoa que está clamando pelo próximo. Em nome de Jesus nós te pedimos, crendo na resposta. Amém e amém. Graças a Deus, irmãos, quero deixar para a nossa meditação o Salmo de número 145, alguns versículos. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Amém, que palavra maravilhosa. E mais um versículo aqui, o de número 13, a segunda parte. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que servimos, o Deus que tem misericórdia, o Deus que se compadece de nós. E é por isso que estamos aqui clamando todos os dias. Se você é novo por aqui e deseja continuar orando conosco, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar semeando no reino de Deus. Semeando paz e esperança para pessoas. Amém, que Deus te abençoe e te guarde. Que esse ano de 2024 seja um ano de prosperidade, de restituição, de grandes bênçãos para você e toda a sua família. Amém, um grande abraço e até o próximo momento de oração. Amém. Amém. Amém.